Um trabalho perfeito realizado pelo desbargador João Augusto e com total apoio da presidência do desbargador Nilson Castelo Branco. Isso demonstra o trabalho que tem sido feito em conjunto e um aprimoramento do judiciário e a performance do poder judiciário no estado da Bahia. Todos estão de parabéns. É extremamente importante para aproximar o poder judiciário de toda a sociedade baiana, tendo em vista que a solução dos conflitos se dá tanto por meio dos processos judiciais como pelos conhecidos métodos adequados à solução de conflito, como a mediação e como a conciliação. O SEJUS que abre esse espaço para conciliação e para mediação, aproximando a atuação do judiciário da sociedade baiana. É um importante passo para a solução dos conflitos. Efetivamente, é um trabalho de modernização da justiça e, para o jurisdicionado, significa a possibilidade de buscar a solução dos seus conflitos de interesse através da mediação. É um trabalho do SEJUS que, do Nupemec, que conta com o empenho da presidência. O desembargador Nilson Soares Castelo Branco, desde o primeiro momento que assumiu o cargo, tem nos possibilitado desenvolver esse trabalho em benefício da sociedade baiana. Isso possibilita a solução de conflitos sem levar ao método tradicional do judiciário e possibilitando, naturalmente, às partes uma solução mais rápida e efetiva dos seus problemas. O nosso presidente, o desembargador Nilson, está de parabéns. O nosso tribunal, cada dia, melhor. E esse SEJUS que virtual vai trazer muita melhoria para o nosso poder judiciário. Está de parabéns o desembargador João Augusto, o juiz Moacir Reis e o nosso tribunal. Parabéns, presidente. Acesso a um mecanismo eficiente, alternativo à jurisdição. A política autocompositiva é exatamente um outro meio, para além da sentença proferida pelo juiz, de resolução de conflitos. Então, o SEJUS que virtual, ele garante a acessibilidade. Ele vai estar presente em qualquer parte do Estado, apoiando um SEJUS que pré-existente ou até mesmo funcionando naquelas comarcas que não existe o SEJUS que já instalado. O propósito, portanto, é um meio alternativo à jurisdição, mas, acima de tudo, trazendo paz social, resolvendo a litigiosidade e os conflitos existentes. A finalidade sempre, sempre, é atender da melhor forma possível, da forma mais eficaz e eficiente, os SEJUS da sociedade. O ganho para todos, porque todos nós estamos aqui para atender o cidadão, para prestar o melhor serviço que nós pudemos para o cidadão. E, ao abrir mais uma porta, como foi dito aqui, o sistema é multiportas. Então, abrir mais uma porta de atendimento ao cidadão, ele ganha, todos nós ganhamos. Então, ao tentar resolver o conflito de forma virtual, mais acessível para o cidadão, ele ganha, nós ganhamos, todos ganham. E o Ministério Público, com certeza, está ao lado do Poder Judiciário nessa iniciativa, e no que puder ser útil e no que puder estar ao lado para, não só estar atuando em conjunto, mas também ajudar se surgir alguma dificuldade. Porque, é claro que, no decorrer de sistemas, aparecem dificuldades. Ajudar a contornar acontece, né? Vamos, estaremos também juntos. Uma tendência mundial, com certeza. E, inclusive, falando mundialmente, se nós olharmos os objetivos da ONU, também encontraremos falando sobre essa questão da mediação, da autocomposição, como uma das metas para os próximos anos. É necessário essa ampliação. Quanto mais difundido a necessidade, a importância da mediação, da negociação, do diálogo entre as partes para resolver um conflito, melhor. Hoje em dia, a gente já aplica esses métodos, eles já faziam um ótimo trabalho antes da inauguração desse espaço. Agora, com o espaço e 10 mediadores à disposição, melhor ainda. Então, a gente só tem a agradecer pelo apoio do TJBA, porque tem sido muito importante e fundamental para a advocacia. Eu estou aqui representando a Comissão de Mediação da OAB, e, justamente, fico muito feliz em ver toda essa estrutura já montada. A advocacia precisa disso e a população, principalmente.